Olá, estamos de volta com o Bem Viver. Esse é o terceiro bloco e a gente está falando sobre pneumonia. Eu estou aqui com a fisioterapeuta Thaisla Cristina. Ela é especializada em terapia intensiva e fisioterapia respiratória hospitalar. Thaisla, a gente estava falando bastante ali do trabalho do fisioterapeuta com o paciente, especialmente na UTI. Quando esse paciente sai da UTI, o fisioterapeuta tem que continuar atuando? Quando ele ainda está na unidade de internação, a gente avalia essa necessidade e vê se tem realmente indicação. Em muitos casos a gente atua sim no pós-UTI, né? E em alguns casos, quando já tem alguma doença mais crônica, quando já é tabagista, a gente acompanha também ambulatoralmente. Depois que vai embora para casa, a gente pode ser que tenha necessidade de fisioterapia sim. Aí vai de cada caso, de cada paciente. Porque tem que lembrar, né Thaisla, que a pneumonia é uma doença muito grave, né? Ela pode levar a óbito? Sim, pode. E como eu disse, né? A evolução dela, ela não ser tratada, pode sim levar a óbito. E acontece com uma certa frequência. Então a pessoa tem que ficar atenta aos sintomas, né? Tem sim. Se teve uma tosse, uma febre alta, tem que ir ao hospital para estar avaliando. Com certeza. E além da pneumonia, que outras doenças respiratórias que o fisioterapeuta pode estar atuando? A gente atua muito no DPOC, que é a doença obstrutiva crônica respiratória, que engloba tanto os tabagistas, asmáticos e quem tem bronquite também. A gente ajuda também esses pacientes a aprender a respirar, porque muitas pessoas não sabem respirar da maneira certa. Então assim, a gente trabalha muito com esses pacientes. Pacientes também que evoluem com uma insuficiência respiratória devido a outros quadros, a gente também atua. Então assim, é bem ampla a fisioterapia nessa parte. E é muito importante, né? Porque pacientes, às vezes, deixam de ter uma piora, né? Por conta da fisioterapia. Com certeza. Assim, por exemplo, pacientes que têm AVC na fase aguda, eles têm um rebaixamento do sensório muito importante. Então também a gente avalia também se tem a necessidade de ser entubado. Acompanhe esse paciente, né? Tais, a gente recebeu umas perguntinhas nos intervalos, né? Vou fazê-las para você, tá? O João Bosco, do Alto da Cruz, perguntou. Para quem já teve pneumonia, quais cuidados e recomendações devem ser tomados? Os cuidados devem ser os mesmos. A lavagem das mãos frequente, se tem ar-condicionado dentro de casa ou no carro e usa com muita frequência. Ficar atenta à manutenção. Aquele filtro do carro, do ar-condicionado, dá para trocar, né? A umidificação do ambiente, principalmente em lugares mais secos, em épocas do ano que é mais seca. Então assim, a limpeza e a higienização do ambiente. O uso do álcool em gel é muito importante também. Porque às vezes a gente espirra e leva a mão em outra coisa, né? E aquilo pode ficar no ar. Com certeza. Então são os mesmos cuidados que devem se tomar tendo ou não já a pneumonia, né? A Maria Luísa, do São Cristóvão. Sempre tenho gripes fortes e intensas. Morro de medo de evoluir para a pneumonia. É possível? Sim, é possível. Ela tem que ficar bem atenta. Se realmente tiver um fator bacteriano... Que aí ele vai para o pulmão. Isso. Tem que ser tratado da maneira correta. Muitos dos pacientes não fazem uso do antibiótico no tempo correto. E isso faz com que as bactérias ficam multiresistentes. Então, se não está matando aquela bactéria, ela pode vir a ficar mais forte ainda. Então, assim, teve uma gripe, procure o médico e trata da maneira certa. Usa o antibiótico da maneira correta que foi receitado. A Amanda do Veloso. Taisla, a asma pode piorar a pneumonia? As duas doenças têm alguma relação? Olha, ela pode ficar um pouco mais suscetível. Porque o asmático, ele já é uma doença pulmonar, né? Mas é uma doença obstrutiva. Então, assim, pode sim ficar um pouquinho mais suscetível. Mas os cuidados são os mesmos. O asmático também, ele tem a mudança de clima para eles. São muito prejudicial. Então, assim, eles realmente precisam de um ambiente um pouco mais úmido, mais umidificado, uma tensão maior. Mas, assim, os cuidados são sempre os mesmos. Tendo que manter esses mesmos. Não é ficar de olho em febre, na tosse. Porque, às vezes, pensa que a tosse pode ser a tosse da asma devido à asma e não. Às vezes, tem que ficar um pouco mais atento. A Tamara do Antônio Dias. Já ouviu falar de pneumonia no verão. É verdade isso? Sim. A pneumonia, ela não tem. Pode vir em qualquer época do ano. Lógico que no inverno, o clima um pouco mais frio, as bactérias proliferam com maior frequência. Mas elas também existem no verão. Elas não vão deixar de existir. Então, assim, o cuidado, sempre manter higienização, lavagem das mãos, sempre da mesma forma. O Márcio, da Vila dos Engenheiros. Quais os cuidados nós, pais, devemos tomar com nossas crianças no inverno? É, ficar também de olho na umidificação do ambiente. Às vezes, se o clima está muito seco. Às vezes, quem tem aqueles umidificadores. Ligar ele em casa, né? Isso, é importante. Levar, crianças, é sempre bom ter acompanhamento com o pediatra de rotina. A lavagem das mãos novamente, o álcool em gel novamente. Assim, crianças, eles têm o sistema imunológico um pouco mais baixo. Então, assim, ficar sempre atento. Até para a criança estar dormindo bem, boa alimentação, né? Isso, com certeza. Que isso tudo favorece a imunidade. Com certeza. Bem, então é isso, Taisla. Nosso programa está chegando ao fim. Espero que todo mundo tenha ficado bem informado. E pensar assim, tem que pensar, prestar atenção nos sintomas da pneumonia. E ir ao médico se estiver sentindo alguma coisa. E tomar cuidado com a higiene, como você falou, né? É, com certeza. E sempre que tiver febre, tosse, dor, torácica, cansaço de espinéia, sempre procurar o médico. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E o bem viver chega ao fim. Mas eu te espero na semana que vem. Até lá. E o bem viver chega ao fim.